Agradecer a Deus para esse momento, somos imortais. Agradecer também médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia uma pera na pancada, na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada, por Deus, o tector, evitou que uma hora acontecesse. Em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil de ter colocado as pessoas certas nesse dia, à véspera de nós, no 7 de setembro. Infelizmente, eu não vou poder comparecer amanhã. Na presente de Vargas, no desfile de 7 de setembro, nós estamos com o coração e mente, sempre tendo um Brasil acima de tudo e um Deus acima de todos. Particular agora, Mário, você é um outro irmão que não é de agora, que eu adotei. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. E essa missão será cumprida por mim, por você, Mário, ou por outra pessoa. Até o momento, Deus quis assim. E vamos levá-la. Adianta a todos. Que eu me preparava para um momento como esse. Porque você morre risco. Mas de vez em quando a gente não vida, né? Sabe o ser humano? É tão mal assim. Nunca fiz mal a ninguém. E o que acontece na minha vida, desde quando eu nasci, numa chuva de pedra. Aos 15 anos, no Vale do Ribeiro. E o chegar de pessoas maravilhosas, como vocês estão nos assistindo. E nesse momento, meus filhos também. A questão da família. Tem Deus. E depois tem a família. E a família, com todo respeito aos profissionais. É importantíssimo. Porque nesse momento, é o que a gente pensa em primeiro lugar. Que nós podemos... Juntos. Fazer. E se garantir no momento. Eu agradeço meus filhos que estão aqui. Minha esposa está chegando. Pedir para vir meu filho também. O Fernando. A minha filha lá não veio porque tem 7 anos. Muito jovem. E o Sérgio está aqui. Obrigado, Brasil. Estamos juntos. Muito obrigado. Uma brada a todos. E a.. E o Sérgio está aqui. Eima turno. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Ah, meu filho.